Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. É este o tema da JMJ 2019 que ocorrerá há menos de um mês no Panamá. Depois de uma viagem de 12 mil quilômetros, chegaram ao país sul-americano um milhão de rosários produzidos na Terra Santa e que serão doados pelo Santo Padre aos jovens de todo o mundo. Os rosários de Belém, como é possível ler de um lado para recordar a proveniência, e JMJ do outro. AVE JMJ é um projeto que nasceu entre a Associação Alemã, São João Maria Vianney de Lausanne e a Cárita Jerusalém e foi promovido pelo bispo emérito de Reiki Javik na Islândia, Dom Peter Burker. A ação deu emprego a 800 pessoas e beneficiou 300 famílias necessitadas de Belém. Estamos muito felizes por termos conseguido produzir um milhão de rosários que já chegaram ao Panamá. Ainda serão feitos mais 500 mil de acordo com a Associação São João Maria Vianney de Lausanne e a Cárita de Jerusalém, que se ocupam de todo o trabalho. Serão suficientes para que o Santo Padre ofereça aos jovens, que por sua vez poderão oferecê-los a outros e convidar mais pessoas a rezarem pela paz no mundo, a começar por Jerusalém. Este projeto mudou a vida das pessoas. Durante as férias, os nossos estudantes universitários trabalharam neste projeto para pagar as taxas de estudos. Este projeto criou oportunidade de trabalho para pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Esta mensagem será transmitida ao Panamá, já que os rosários produzidos foram enviados e serão distribuídos a todos. Outros 500 mil terços serão produzidos e não irão para a JMJ, mas Dom Burker já encontrou solução. Propus ao Santo Padre de deixar para a próxima Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em todas as dioceses do mundo, no Domingo de Ramos, e os 400 mil restantes. Esses serão dados a tantos bispos que desejam distribuí-los. Um modo que fará com que os jovens recebam a graça da paz em seus corações e a transmitam a todo mundo. A Virgem Maria é a mãe de todos. Por isso, os jovens são chamados a confiar em ela. Ela é a rainha da paz. Se todos os homens e mulheres de boa vontade fizerem a vontade do Senhor, poderão pouco a pouco criar a paz, a começar do nosso coração. A começar por Jerusalém. A partir da paz do mundo, a começar do nosso coração e começando a começar do Jérusalém. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti